Vem pra você, essa data querida, e nas felicidades. Todos os anos de vida, com Deus ao seu lado, o eterno sorriso, e a vida crescer, o eterno sorriso. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Mais uma vez, força!